A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Buscando os recursos dos valores do entendimento da utilização dessa ferramenta que é a mediunidade entendendo os processos de conexão do espírito com o mundo espiritual e conosco mesmo em relação às possibilidades de autodomínio, de autoeducação de valores que vamos buscando para encontrarmos a serenidade, o equilíbrio a oportunidade de servir dentro da proposta do Evangelho de Jesus junto aos seus mensageiros Estamos estudando a obra No Mundo Maior ainda no capítulo sobre os condicionamentos cerebrais Estamos estudando o livro No Mundo Maior Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz onde o instrutor caldeirário permanece oferecendo elucidações sobre os fenômenos da epilepsia o fenômeno epileptoide no caso de Marcelo em seu capítulo 8 No Santuário da Alma e elucidando a respeito da condição de cura de restabelecimento do equilíbrio emocional do personagem Marcelo o instrutor caldeirário continua elucidando impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos é indispensável penetrar a alma devassar o cerne da personalidade melhorar os efeitos socorrendo as causas por consequente não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas que é Jesus Cristo os fisiologistas farão sempre muito tentando retificar as disfunções das células no entanto é mistério intervir nas origens das perturbações então veja meu caro ouvinte que o instrutor está nos ensinando que existem recursos materiais para serem atendidos pela medicina terrena mas sem o restabelecimento moral do equilíbrio dos valores psíquicos perante a própria consciência perante as diretrizes libertadoras do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a origem não é alcançada a causa do problema não é alcançada o caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados esse desequilíbrio perispiritual assinala-se todavia por gradação demasiado complexa a confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele meu caro ouvinte você sabe o que são os reflexos condicionados? esclarecendo o conceito vamos esclarecer esse conceito o condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano respondente é um processo que descreve a gênese ou a origem e a modificação de alguns comportamentos com base nos efeitos do binômio estímulo e resposta sobre o sistema nervoso central dos seres vivos o termo condicionamento clássico encontra-se historicamente vinculado a Ivan Pavlov em termos de suas bases neurais o condicionamento clássico corresponde a um tipo de memória implícita chamada associativa em oposição a memória implícita do tipo não associativa na qual se encaixam os aprendizados de habituação e sensibilização um reflexo é uma sequência estímulo-resposta e tem uma função de manter o bom funcionamento biológico garantindo a sobrevivência e a reprodução encontramos reações equivalentes a reflexos em todos os sistemas orgânicos os reflexos condicionados formam novas conexões sinápticas inicialmente temporárias e a seguir duradouras pois são reflexos aprendidos e podem ser excitadores ou inibidores então é assim meu caro ouvinte que o cientista Ivan Pavlov estabeleceu uma relação entre estímulo e resposta junto aos animais condicionando-os a obedecer a certos movimentos em função de alimentação em função de recursos de repetição para realizar então o tal condicionamento reflexivo voltando ao caso de Marcelo no livro No Mundo Maior o instrutor Calderário está afirmando que não se pode associar ao caso de Marcelo os reflexos condicionados ele continua temos milhões de pessoas irascíveis que pelo hábito de se encolherizarem facilmente viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina convertendo-se em portadores do pequeno mal em dementes precoces em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epilépticas que andam por aí submetidos a hipoglicemia insulínica ou metrazol enquanto isso os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no rameirão da vida lhes seria tratamento mais eficiente e adequado pois regenerativo e substancial então é exatamente essa perspectiva que a doutrina espírita nos oferece as orientações seguras que o conjunto doutrinário coerente nos oferece como recurso curativo nós temos que buscar o atendimento médico nós temos que fazer uso dos medicamentos assinalados pela medicina nas nossas necessidades físicas de recuperação orgânica mas todo o reflexo das condições que vivemos em desajuste orgânico tem por origem e causa o espírito então é assim que nós ao buscarmos somente o recurso orgânico físico da medicina humana vamos manter essa atitude paliativa anestesiante sem a verdadeira cura a verdadeira cura só acontece com os recursos dos esforços pelo bem no condicionamento da aquisição de valores maiores que o evangelho de Jesus apresenta como diretrizes maiores enunciando tais verdades não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados veja que o instrutor Calderaro está afirmando a necessidade da busca pela medicina humana que consome a existência na dedicação aos semelhantes nem avançamos que todos os doentes sem exceção possam dispensar o concurso dos choques renovadores tão necessários a muita gente como ducha para os nervos empoeirados desejamos apenas salientar que o homem pela sua conduta pode vigorar a própria alma ou lesá-la o caráter altruísta o que é o altruísmo meu caro ouvinte é o oposto do egoísmo ao invés de pensarmos somente em nós mesmos nós precisamos desenvolver esse senso de coletividade estabelecer essa consciência de que somos também cooperadores da construção da sociedade em função do que oferecemos na coletividade para os outros no exercício natural dos nossos direitos e cumprimento dos deveres em função da reestruturação desses valores então isso é o altruísmo que é o oposto do egoísmo então nós não temos que ficar lutando contra as imperfeições nós temos que adquirir os valores o valor do altruísmo substitui o egoísmo é uma questão de direção é uma questão de uso do foco é onde estamos apontando os esforços e o sentido do seu objetivo se o sentido é a satisfação exclusiva de si mesmo nós estamos exercendo o egoísmo se passamos a considerar não só manutenção equilíbrio zelo e dever para com as próprias necessidades mas também pensamos nas consequências das nossas escolhas e como essas escolhas vão ser atribuídas no exterior na sociedade aí se encontra o processo de crescimento do altruísmo então é assim que nós vamos nos libertar dessa chaga dessa doença espiritual que é o exagero que é o excesso de viver em função de si mesmo então muito oportuno essa reflexão do escritor Calderaro ao dizer o caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo em plena eternidade o homicida esparzindo a morte e a sombra em sua cercania estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo ao topar com os irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas consequências vivas dos seus atos exarados pela justiça universal é indispensável para assisti-lo com êxito remontar a origem das perturbações que os molestam isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem reajustando as próprias forças então vamos continuar com esse pensamento com essa reflexão já já no próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos estudando o capítulo oito do livro No Mundo Maior No Santuário da Alma o caso de Marcelo psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz estamos estudando os fenômenos epileptoides do condicionamento dos reflexos da teoria de Ivan Pavlov e o quanto isso está relacionado às necessidades de manutenção do próprio instinto mas antes de retornarmos a este conteúdo vamos oferecer oportunidade agora a presença do internauta que é a participação de José Jorge que vem fazer a seguinte pergunta para nós a respeito do programa que realizamos anteriormente sobre a necessidade dos espíritos é seguir em seu rumo de evolução não se adequando ao orbe terrestre em função da transformação do planeta ele pergunta você disse que espíritos estão indo para outros orbes da mesma forma que espíritos iluminados sem necessidade reencarnatória escolhem nascer aqui para ajudar o planeta espíritos benevolentes também podem escolher ir para essas outras moradas a fim de ajudar esses irmãos ainda em expiações e provas muito obrigado querido José Jorge pela sua participação então certamente nós vivemos no universo a condição da família universal então se o espírito está usando de forma equivocada o seu livre-arbítrio e vai ficar incompatível para reencarnar nas próximas existências na terra em função do adiantamento do globo e ser transladado para um mundo mais inferior ele não estará só também espíritos abnegados vão se propor pelo amor pela abnegação pela renúncia oferecer entendimento através do exemplo que arrasta as multidões então nunca estamos sós em todos os órbios nós teremos sempre uma gradação de níveis espirituais diferentes que ajudam-nos pela diferença de escolhas fazermos também a nossa e o instrutor Calderaro continua no capítulo elucidando sobre o caso de Marcelo em épocas recuadas perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva a escorregar a resvalar agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente o pássaro das asas débeis não pode abusar do voo então o instrutor Calderaro diante de Marcelo desdobrado está oferecendo a ele recursos de entendimento para se resguardar para se ocupar com o bem para se ocupar com os valores virtuosos do plano da luz essa é a nossa busca o médium que fica sem estudar o médium que fica sem se ocupar com o seu dever do compromisso que lhe foi dado conscientemente já reconhecido começa a causar para si mesmo constrangimentos e perturbações que vão somar a sua vida prejuízos morais e vão desajustar o seu equilíbrio trazendo inúmeros problemas de ordem de saúde mental então meu caro ouvinte você que é médium não deixe de estudar não deixe de se ocupar com o bem você que já possui a possibilidade de divisar esses valores do evangelho de Jesus não se permita a estagnação não se permita a fuga porque a nossa frequência o nosso esforço a nossa constante busca pela renovação moral e de conexão com os nossos mentores é que vai permanecer auxiliando-nos nesse mecanismo de recuperação da nossa saúde estamos todos em recuperação dessa saúde que estamos buscando estabelecer para nós como equilíbrio como oportunidade de satisfação para viver a alegria cristã que o evangelho proporciona e André Luiz faz uma pergunta para o instrutor Calderaro o jovem cobrou esperanças novas e contemplando o Calderaro reconhecidamente e inquiriu acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos? o instrutor Calderaro responde não os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atretos da organização perispirítica em teu caso Marcelo para tua consciência que já acordou na espiritualidade superior o remédio mais eficaz consiste na fé positiva na autoconfiança no trabalho digno em pensamentos enobrecedores permanecendo na zona mais alta da personalidade vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos Calderaro aqui está se referindo àquele castelo mental em que temos o superconsciente o consciente e o inconsciente em regiões determinadas do cérebro associadas à mente como sendo as conquistas futuras as realizações atuais e os reflexos de tudo que nós realizamos no passado que hoje virgem ainda dentro de nós estabelecendo essas condições do instinto e que na medida em que vamos conhecendo a nós mesmos vamos realizando novas estruturas novos condicionamentos para viver e nos libertarmos dessas condições que nós mesmos escolhemos os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico sempre que a mente não se dispõe a controlá-la recorrendo aos fatores educativos o rapaz osculou-lhe as mãos beijou-lhe as mãos enterecidamente e Calderaro ocultando a comoção falou bem-humorado nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço e o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições todos temos um credor divino em Jesus cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer e chegou a hora meu caro ouvinte de mandarmos aquela mensagem direta para o seu coração mensagem ao coração do livro Justiça Divina Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel Doenças da Alma na forja moral da luta em que temperas o caráter e purificas o sentimento é possível acredites estejas sempre no trato de pessoas normais simplesmente porque se mostrem com a ficha de sanidade física entretanto é preciso lembrar que as molestias do Espírito também se contam o companheiro que te fala aparentemente tranquilo talvez guarde no peito a lâmina esbraseada de terrível desilusão a irmã que te recebe sorrindo provavelmente carrega o coração tão essopado de lágrimas surpreendeste amigos de olhos calmos e frases doces de antes a impressão de controle perfeito que soubeste mais tarde estar encaminhando na direção da loucura enxergaste outros promovendo festas e estadiando poder a escorregarem logo após no engordo da delinquência é que as enfermidades do Espírito atormentavam as forças da criatura em processos de corroção inacessíveis a diagnose terrestre aqui o egoísmo sombreia a visão ali o ódio empeçonha o cérebro acolá o desespero materializa fantasmas adiante o ciúme converte a palavra em látego de morte não observes o semelhante pelo calidoscópio das aparências é necessário reconhecer que todos nós espíritos encarnados e desencarnados em serviço na terra ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas somos doentes em laboriosa restauração o mundo não é apenas a escola mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes nas reencarnações regenerativas através do sofrimento e do suor a funcionarem por medicação compulsória deixa assim que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros se alguém te fere ou desgosta debita-lhe o gesto menos feliz a conta da molesta obscura de que ainda se faz portador se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu no instante em que se vê golpeada escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina compadece-te todos somos enfermos pedindo alta compadeçam-nos para Jesus o médico das almas vamos manter o esforço constante usando essas ferramentas libertadoras ao nosso favor que Deus nos abençoe abençoe o seu lar abençoe a sua vida nos dê muita coragem meu caro ouvinte um grande abraço e até o próximo programa até o próximo programa até o próximo programa até o próximo